O sistema de vídeo monitoramento que foi inaugurado em julho deste ano completou três meses de funcionamento na cidade de Erechim. O repórter Davi Martinelli conversou com o capitão Maurício Paraboni Detone sobre como está o andamento do sistema que capta a imagem das principais ruas e avenidas da cidade 24 horas por dia. Veja a avaliação do oficial sobre o sistema e como está o funcionamento na reportagem especial do bonde impresso deste fim de semana.